Pra ajudar as crianças que lutam com câncer. Foi assim, o meu final de semana do Fernando de Carino Tenório e o da Magali Mel, com o MEC Dia Feliz, que foi realizado aqui no SBT. E é claro, com todas as normas de segurança. Vamos ver o programa como foi? Esse ano, uma montagem foi em casa. Diferente dos anos anteriores, pela primeira vez no estúdio, a equipe da TV Tambaú preparou tudo para o programa especial do MEC Dia Feliz, assim. Mas sem perder a essência do lúdico, da esperança, do futuro melhor. A gente ficou um pouco frustrado, claro, porque não tá na rua, não tá com todas as ações que a gente fazia todo ano, não tá vendo aquela receptividade do público, mas a gente preparou um programa bem diferente, bem especial, pra marcar a data e pra reforçar a importância do projeto no calendário da cidade e no calendário da Tambaú. A campanha é nacional e aqui na Paraíba, toda a renda com a venda dos sanduíches vai pra Associação Donos do Amanhã. A entidade atende cerca de 200 famílias de crianças e adolescentes que estão em tratamento contra o câncer. E em 2020, esse valor vai ser destinado a um projeto chamado Realizando Sonhos, Construindo uma Vida Melhor, que vai construir moradias pra pacientes atendidos e selecionados pela instituição. Assim, melhorando não só a qualidade de vida, mas também aumentando as chances de cura da doença. Mesmo sem um contato físico, o programa não foi menos emocionante. Com o empenho da nossa equipe, com depoimentos, muita música, participações especiais, sob o comando de Carine Tenório e Fernanda Albuquerque, com participação de Jaceline Marques e Magali Mel, direto das lojas do McDonald's. Muito feliz em estar mais um ano participando dessa campanha que é linda, que tem toda uma trajetória de construção e que agora tem mais esse desafio de continuar construindo o futuro dessas crianças que estão numa batalha tão difícil, né? Que é a luta contra o câncer, mas que é possível vencer, principalmente quando a gente tem ajuda. E aí, nesse momento, cada um pode dar a sua ajuda e o pouquinho que cada um dá faz o mundo. Em anos anteriores, eu ficava assistindo, puxa vida, que projeto legal, que dia bacana, quanta solidariedade. E esse ano está comandando aqui no novo formato, o programa do estúdio, em virtude da pandemia, nesse novo contexto, mas algo não mudou. O nosso desejo de ajudar, de ajudar a Associação Donos do Amanhã e, consequência disso, ajudar essas crianças, esses adolescentes que enfrentam momentos tão difíceis, não é? Esse momento de câncer e que muitas vezes as pessoas não entendem é que é muito mais do que cuidar. A gente vai, através desse projeto, reconstruindo os sonhos, melhorar a qualidade de vida. Já são 16 anos de participação da TV Tambaú no projeto, que é a maior campanha em prol da cura do câncer infanto-juvenil do país. Todos os colaboradores, de maneira voluntária, eles vêm até a sede da emissora, vestem a camisa, literalmente, em prol de um projeto tão bonito, que é lutar contra o câncer dessas crianças e adolescentes, né? Então, assim, a gente está agarrado nessa causa, a gente tem muito amor por isso. Então, assim, esse ano, projeto adaptado, mas não deixamos de fazer, né? A gente entende que esse ano, principalmente esse ano, é o ano mais importante que a gente tem que fazer esse projeto. Muitas crianças já foram beneficiadas ano passado na reforma das suas casas, na construção. Esse ano, a causa é a mesma. Então, a gente tem que unir forças e a gente espera contar com a ajuda de vocês. Eu também tive o prazer de participar pela primeira vez. Estou orgulhosa desse projeto. Olha, e por conta...